E eu não sei se é seu anjo, se é um anjo exagero ao lado de você Na sua pele eu devo te adorar, só queria saber se é seu anjo Dizem que eu vi que você, eu esqueci de ir ao lado de você Um anjo, um anjo, um anjo, você é seu anjo E eu não sei se é seu anjo, como faz com ela Se cada vez eu me vejo a boca dela, ela mexerá no ouvido, como fez comigo E eu não sei se é seu anjo, como faz com ela Se cada vez eu me vejo a boca dela, ela mexerá no ouvido, como faz com ela E eu não sei se é seu anjo, como faz com ela